E... salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolons. Vamos continuar aqui exatamente... não exatamente de onde a gente parou, né? É... no vídeo passado a gente derrotou aquele cara lá em combate, que tinha um... necromante lá louco e um zumbi com ele. Acho que esse foi o vídeo passado, posso estar errado, eu tô gravando direto. Vamos continuar aqui. É... não tem muito diálogo branco pra fazer, eu já saí clicando na maioria pra ver se era importante, galera, e não são. Vamos começar falando com a Estela aqui, que tem algum diálogo de amizade com ela. Será que ela vai ter uma lojinha aqui pra vender coisa pra gente? Sobre capital, tem um diálogo aqui com ela. Pula. Não ganhamos nada. Tá, vamos lá. Conversar. Oi, lá. Sim. Não. Hmm... Ha, alright. Ah, hum. Hum... Hum... Ha! Ok Ok Ah, será que a Stella vai ter O mercado, o próprio A própria loja dela, mano Interessante saber isso Vamos falar com o Leon aqui embaixo Tem algum diálogo com ele Deixa eu ver os personagens que a gente tem mais amizade Numa rapidinha aqui Leon, Robin, Gilbert O Leon vai ganhar mais um ponto de amizade Provavelmente Vamos lá Oh Ok Uma criança me deu um pingente Ei Vamos descobrir de quem é esse pingente, né Vamos mostrar pra Marcelle O pingente Cadê ela? Leta? Ih, tem uma personagem nova aqui, galera Uma tal de Leta Marcelle tá onde? Tá aqui Alguns personagens retornaram pro acampamento E eu precisaria falar com eles Um pingente? Um pingente? Come to think of it, I believe I have I've seen imperial foot soldiers wearing necklaces like that before I never knew Guess you don't know what this number means either? Não, desculpa Talvez o Lennard Ele é mais acostumado em militares imperial Ok Como sempre, aquelas quest chatas, né Vamos falar com o Lennard agora Ele vai saber de quem é esse pingente O que você sabe sobre a jewellery? Específicamente o tipo de vestido por soldados imperial Você quer dizer as casas de casas de casas? Não sei Eu não sei Entre os lowborns em Florian Há uma nova tradição Soldados que vão para a guerra Are given a necklace por aqueles próximos com eles Como, por exemplo, uma filha Algumas O que é? É serve como uma lembrança para o soldado E se não não? A necklace normalmente inclui alguma forma de identificar informação Então qualquer que encontre ela pode localizar o soldado Como um número de três digitais? Possível Por que você perguntou? Eu me encontrei uma Eu entendo Ok É, a gente matou o Maurin, né Que era o líder dos caras Meio que não vai ter como checar registros Se o OBS está gravando normal Estava gravando normal Sim O OBS teve uma atualização Que eu não sei se ele estava bom ou ruim Mas acho que ele está a mesma coisa Não mudou nada Perguntar sobre vira-casacas imperiais Ah, o Robert tem uns registros Morreu Morreu, coitado Ele morreu com o Isoro Ok Ok, vamos voltar para o Leon Essa menina não vai encontrar Seja lá quem for A pessoa Tadinha Sobre o pingente Eu encontrei Eu estava frio Eu estava frio Eu estava me arrumando Eu estava me arrumando Eu me deixei um pedaço Eu sou melhor do que bom. Acho que eu apenas percebi algo. O que é isso? Toda essa hora eu estou pensando em mim. Eu estou vivendo muito tempo para fazer isso em casa. Mas se eu morrer amanhã, como as pessoas me lembram? Como um bom amigo. Para você, talvez. Para todos os outros, eu só vou ser aquele garoto de Loneta. Eu não quero ser aquele cara. Eu quero ser aquele cara que deu alguém um pedaço. Então, comece hoje. Sim. Eu acho que eu vou. Por favor, aquele pedaço. O que é? É chamado de Oath. Representa uma promessa. Uma promessa, hein? Tudo bem, então. Eu acho que eu melhor me manter. Beleza, mano. Estamos com o pingente? Deixa eu ver aqui. Ferramentas de caça. Beleza. Bom, como é que falta para o Leon virar aliado próximo? Falta pouco, né? Quer dizer, para ele virar aliado próximo não, né? Para a gente ganhar uma recompensa de relacionamento. Vamos conversar durante o exercício com ele? Para a gente ganhar mais os pontinhos, galera. Não vai ser o suficiente, mas... A gente vai ganhar alguma coisa. Coisas inevitáveis. Está subindo ali. Ei. Não vai ser. Um diálogo meio bosta, né? Eu queria que esses diálogos de amizade fossem mais bem trabalhados. Para a gente ter mais... Sei lá, um conteúdo a mais. Vamos vir aqui... Viturin está aqui, que é o personagem novo. Mas eu não estou nem para ele. Vamos vir na Andréia. Tem uma missão nova com ela aqui. E aí, Andréia. Até. E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, E aí? E não é minha chamada. Então, quem é ela? Ela. Outras pessoas estão dictando o futuro do futuro de longa. É hora que ela decide. O que é o que você quer? O que é isso? Uai! Ok! A Andrea não vai dizer pra gente o que ela quer, né? É impossível. Cadê o Robin? Eu vou dar esse colar de ferramenta pro Robin, né? É pra arco, não é? Olá, não é? É, ferramenta de caça. Toma aí, Robin. Na real, ferramenta de caça? Feito pra caçar animais? A Karim é a caçadora, não é? É a Karim que é a caçadora aqui do grupo. Vou entregar pra ela. A Karim, será que ela vai trabalhar com a gente? Ainda não sei. Ah, mano, ela não vai trabalhar com a gente ainda. Vamos entregar isso aqui pra ela. Aí! Conseguimos, galera! Ela gosta dessas ferramentas de caça. Vamos ver agora. E aí, Karim? Meu erro. Meu erro. Aê! Aí sim, mano. A Karim vai se juntar a nós. Aê! Armadura de placa comum, lança, arco, escudo. Então ela é uma lanceira. Que legal, mano. Ela é uma lanceira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os itens dela. Cadê, mano? Conseguimos, mano. Cadê ela, porra? Karim, nível 23, caçadora. Putz, as armas dela são horríveis, Karim. Tadinha. Só tem arma ruim. Tá bom. Vamos colocar o arco do cara aqui no lugar. Tem uma lança melhor não, Karim? Não tem. Vou ter que comprar uma lança pra ela. Lança comum, escudo. Não tem um escudo melhor pra ela. Vai ficar com o escudo ruim mesmo. Armadura de placa não tem uma melhor pra ela. É, ela é caçadora, né? Deixa eu ver as habilidades dela. Habilidades do personagem. Tiro a distância, arco pesado. É, ela é ruim. Como qualquer outro personagem que a gente acaba de recrutar. Deixa eu só equipar um arco no personagem que eu acabei de tirar aqui. Ela pode ser escudeira ou caçadora, né? Ela é caçadora. Eu não vou tirar caçador dela, não. Desequipei o arco do Leo, mano. Coitado. Vamos vir aqui no meio. Falar com a Sarah sobre os planos da irmã dela, né? Da Andrea. Planos dela e de Andrea. Oi, Sarah. Você tem um momento? Ah, eu gostei. O que você quer dizer? Oh, é só... Houve tantos produtos maravilhosos. Como assim? Ah, eu vou mandar as irmãs irem às compras. Beleza. Ok, vambora. Vão as duas. E aí, Andrea. Eu falo... Parabéns. Me faz pensar. Por que você também não pode tomar um tempo... Um tempo? Um tempo? Ela morre para ver os mercados em Liriar. Por que não ir com ela? Faz um dia de isso. E enquanto você está lá, você pode falar sobre o que vem para vocês. E aí, você não tem que falar comigo. Beleza. Mandamos as duas irmãs... As compras. Vamos lá ajudar o Ferreira aqui. Será que o Ferreira tem amizade também? Ah, foi mal, galera. Ah, esse cara aqui é novo, hein? Gabriel. Ele vivia entrando aqui. Sim? Ele era o cara que não sabia se se juntava a nós. Deixa eu ver. Não sei se eu segui. Precisa de mais tempo para decidir. Beleza. Sim? Vamos conversar enquanto come. Para a gente desbloquear alguma coisa com ele. Não vai adiantar muita coisa. Eu vou até pular a conversa, tá? Eu não tenho interesse em saber sobre esse personagem, não. Treino. Oi, lá. Não. Eu acho que teria até como fazer outra conversa ali. Quanto... Com quanto eu vou ficar se eu conversar com ele de novo? Trinta. Vambora. O arquimago da Torre de Cornélia seria o diálogo, acredito eu. Não, não chegou. Não chegou nem perto ali de virar conhecido da gente. Então esse personagem a gente só vai pegar no próximo, galera. E eu vou gastar uns pontinhos. Eu não tenho muito interesse nele, tá? Eu vou pegar ele só se sobrar ponto. Vamos lá, ferreiro. E aí, Forge Master. Como vai? Sir, isso é uma surpresa. O que eu posso fazer para você? Na verdade, eu estou aqui para te ajudar. Ah, me desculpe? Eu tive que alcançar a Andrea para uma missão secreta. Eu estou aqui para cobrir suas tarefas. Ah, bem, você é um bom, senhor, mas você não tem que se preocupar com mim. Ok, ajudamos o ferreiro para a menina sair. Ligadice, hein? Ah, vamos ver. Scrubar a forja, sharpenar as pedras, entrega as arroz. Eu acho que isso é um pouco... Obrigado aos deus. A Andrea faz tanto trabalho aqui? Caramba! Caramba, a Andrea ajuda o ferreiro todo dia, mano. Vamos ver como é que elas estão. Sim? Ei, tem uma expressão que eu não vejo. Sim, sim. Eu acho que você também tem um bom tempo? Nós sim. Sara me draguei para uma fábrica de uma fábrica. Parece legal. Não tem um tipo de rosto, ronny panqueque com frutas? Foi bom? Sim, sim. Obrigado por me desculparar. Ih, mano. Ih, fudeu. Vamos ter que conversar com a Sarah agora. Vamos lá. Sim, mano. Por que? Eden, você se tornou como a família para nós. O que o futuro mantém, o nosso lugar está aqui, ajudando você a construir. Eu... Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Isso é o que a família está por. Bem-vindo. Dessa missão aqui. Elas não vão a lugar nenhum, então. Fruta alpina. Famosa por ter sabor doce e gelado. Quem é que gosta de comer? É o Francisco, não é? Vamos dar uma olhada aqui. Leon. Robin. Andrea. Será que a gente consegue... Vamos dar isso aqui para o Leon? A gente está quase pegando o nível 3 com ele, galera. Pronto. Foi bem. Eu podia dar para o Francisco, né? Como é que está indo? Droga. Obrigado. Vamos falar com o Gilbert. Acho que agora é a missão da história, né? Ah, não. Tem a Leta ainda para a gente falar aqui. Falta só mais essa side mission aqui para a gente continuar com a história, galera. Gizep e Leta. Olá, aliás. Isso significa muito. É bom ver você. Eu não me lembro dessa mulher, mano. Quem é essa mulher? Ah, soldado... Ah, a gente derrotou os dois em combate, não foi? Olá, aliás. Vocês dois são os dois do Batalhão do Morin, certo? Nós estamos. Eu acho que você é o cara que você está em combate. Então, as pessoas continuam me dizendo? Meu nome é Leta. Esse é meu irmão, Gizep. Eden. Um prazer, senhor. Então, o que você traz dois dois para a nossa campanha? Eu me enviastei aos seus irmãos e pedi-os para nos levar para você. Por favor, senhor. Eu... Eu gostaria de pedir para você descarar meu irmão. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Não, por Deus, Leta. Eu pensei que nós concordamos... Gizep, escutado. Por favor, senhor. Nós fomos descarados e conscriptados. Eu sei que isso não é uma desculpa, mas qualquer punição que vem ao Armeio Imperial, espere-o e me punha de novo. Ah, Leta, foi? Você pode relaxar. O nosso lado não executa os prisões. Aí, você vê? Eu disse que era tudo nonsense e propaganda. Quando a cidade é segura, você vai todos serão livre para ir. Ou você pode nos reunir. Espera, isso é uma brincadeira? Primeiro você diz que nós estamos livres, agora você está tentando nos reunir? Você está bem-vindo de voltar à casa, se você quiser. O nosso casa está desaparecido, eu tenho medo. A família também. Gizep, não diga-o isso! Por que não? Você parece uma coisa muito boa. Depois de tudo que nós estamos passando, como você ainda pode ser assim? Diga-o o que. Estou por um tempo. Recupera. Pense-o. Nós vamos, senhor. Obrigado. Ok. Eu posso persuadir os dois a se juntarem ao exército agora? Ok. Vamos lá, vamos tentar. Pergunta, filha. Vai lá. Oh. Rapaz, só o tempo dirá. Vibra moral, um poder superior, só o tempo. Eu não vou debater a superioridade moral de um armário contra o outro. Então você não responde a pergunta? Deixe ele terminar. Assim como nós podemos acreditar em nós mesmos os heróis, o mal sempre começa com boas intenções. A pergunta não é como somos melhores, é como somos melhores. É, nenhum dos exércitos é melhor se a gente considerar o massacre de Hullisberg, né? As pessoas vão... Sempre reclamar. Ah, chance de vida nova, né? Starving isn't freedom. What makes you so certain we'll starve? Half the continent starving right now. If you want to scurry from town to town, waiting for a better life to fall into your lap, be my guest. Or, you could roll up your sleeves, help fix this mess, and build the future yourself. Sounds like a great deal of work. Yeah, it does. Vai dar muito trabalho. Suppose we join you. How would you use us? Ah... Rapaz. Linha de frente. Aceita sugestões, porque tanto faz pra mim. Linha de frente. We've treated people like pawns, but that's not how we do things. And how do you do things? We ask people what they're good at, then put them where they're useful. The hell with that. You'll put us together and worry about what we're good at later. Sure, I get that. My crew and I are like brothers. I'd feel the same way. Whatever your talents, we can use them. And I have no interest in splitting you up. Lita, this sounds like the right move to me. We need some time to think about it. Ah, they're going to think about it. Take all the time you need. Ae, mano. Giseppe e Leta. Quase conseguimos... É... Olha o relacionamento, como é que tá? A gente vai precisar convencer os dois individualmente agora, a partir de agora, né? Hello there. Sobre se juntar a nós. É. Vai ter que ser individualmente, galera. Bom... Tamo aqui, né? Tem umas coisas aqui que ficaram... Coisa de quest aqui pra fazer. Acho que não tem mais nada pra fazer, não. Acho que agora é só a gente seguir a história. A gente tá quase pegando... É... Mais ponto aqui com o... Com o Leon, né? E agora é só continuar a história, galera. Eu não sei se eu... Ah, o Brecht e Gilbert. Eu posso gastar uns pontinhos aqui. Deixa eu olhar o mural aqui. Ahn... Beleza. Conclu... Eu já tinha feito isso aqui. Ah, eu tinha lido um documento numa parede. Beleza. Ahn... Obter tesouro roubado de um baú numa batalha opcional. Concluir plano de treino. Beleza, galera. A gente tem coisas pra fazer secundárias aqui, né? Hum... Vamos ver a missão aqui. Batalha opcional. Limpeza de bandidos. Cara, vamos fazer essa batalha opcional aqui e vamos encerrar. Aí no próximo vídeo a gente volta e a gente arregaça o que tiver que arregaçar aqui de missão secundária. Vamos falar com o Robin. E gastar uns pontinhos. Não dá pra gastar ponto com o Robin. Broca. Ahn... Dá pra gastar com o Gilbert, que é o velho? Ou dá pra gastar com os dois irmãos ali? Eu não sei se focar em recrutar é importante. Acho que... Eu tô cagando pra recrutar personagens. Nele algo? Não dá nem pra... Ih, não dá pra gastar com o velho ponto também não, mano. A gente tá aqui sem opção. Ahn... Vamos fazer o seguinte então. Quem tá próximo aqui? Francisco, Andrea... Vamos gastar ponto com a Andrea. 25 pontos. Vamos gastar uns 15 com ela aqui. Eu vou pular, tá, galera? Essa... Essa conversa merda aqui. Erros passados. Vamos pular isso aqui. Caguei. Só quando for uma missão importante ou... Sei lá, um personagem que a gente gosta muito, eu vou deixar. E bom, ficou sobrando 10 pontos. Não dá pra fazer mais nada aqui. Vamos embora fazer a side mission. Missões opcionais. Vamos embora. Eu acho que eu posso levar uns personagens aqui novos, né? Vamos ver aqui. Vamos entrar na batalha. Salvo aqui. Vamos embora. Aê, simbora, galera. Aê, já... Coloquei todo mundo aqui que tinha que colocar. Eu troquei uns personagens, galera. Eu tirei o Robin e coloquei a Karim, que é a nova caçadora. E tirei o Leon e coloquei o Vitorim, que era o novo... O novo soldado do Império, o machadeiro. Vambora. Parece ser uma emboscada de bandidos. Lembrando que a gente tem que pegar um baú, né? Que tá ali. Pra contar como uma espécie de... Pra contar como uma espécie de missão secundária que a gente tinha que fazer. E tem também o Gilbert, que eu coloquei no cavalo. Que eu tinha esquecido. Ela tem... Ela não tem ataque, né? Ela tem tiro distante, ela. Olha que legal. Eu posso vir aqui que tem um louco e usar tiro distante. Você vê as árvores. Eu vejo a força. Deixa eu ver se eu posso usar magia aqui. Pilar de fogo não vai em lugar nenhum. Ciclone não... Ciclone vai em um cara. Não sei se vale a pena. Seguinte. As pessoas que correm suas mãos morrem primeiro. Seguinte, 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 galera. Você tem que pegar, filho. O velho careca, ele consegue usar magia aqui? Consegue usar a névoa da escuridão bem ali em cima. Vai pegar dois ali. Fraqueza, manipulação... E agora eu tô em dúvida do que fazer aqui, mano. Pera aí. Vamos mandar o Idem pra cá. O machadão vem pra cá, pra cima. Pra poder flanquear os inimigos. A Karim fica atrás dele. Tem inimigo atrás, né? É, tem inimigo atrás. Cara... Eu não vou lutar com esses inimigos ainda. Fica aqui. Vamos montar uma espécie de perímetro aqui nesse lugar aqui, onde a gente enfrenta os caras que vão vir pra cima da gente. Vão vir todo mundo pro mato aqui, que é onde a gente fica. Na real. Magia de silêncio no mago ali. Pronto. Mago em cima de cavalo. É bom, mano. Percebi isso... Percebi isso tomando uma surra pros magos e dois outros que tem cavalo. Você fica aqui. Fica aqui junto com ele. O Linardi mais o cara já dão conta aqui. Pronto. Vamos passar. Andou... Ninguém ataca aqui não, né? Acho que ninguém consegue atacar meu personagem não, sendo sincero. É, mano. Ninguém ataca meu personagem por enquanto não. Tá todo mundo com fear. Vamos... Com fear não. Todo mundo longe e alguns com silêncio. Tá, vamos lá. Vamos vir pra cá, pra frente com o Eden, que é o personagem. Bater normal aqui. Não tem porquê usar habilidade aqui. Se o cara vai morrer, né? E eu tenho muita vida. Flechada no mago. Talpando a Karim e a Estela junto. Isso é legal. A vida sem propósito é tão boa que a morte. Bate nesse cara aqui. Porra, o cara defendeu, mano. Tá de sacanagem, cara. Plans são como boos. Só bom até que eles saem. Dá pra matar esse cara aqui. Fraqueza... Fraqueza vai matar ele. Pronto. Aê, 21. Cabou. Esse aqui vem pra cá, pra baixo. Bola de fogo vai matar também. Pronto. Ainda queimou o matinho ali, ó. Não dá pra atacar esse cara aqui com a Andréia e com a menina, não. E com a... Com a nossa healer, não. Mas talvez eu consiga atacar ela... E ele com explosão purificadora. Toma. Gritou. Nossa, matou. Caramba, mano. Que sorte. É, esse cara aqui não vai morrer. Vou ficar aqui esperando. Será que consigo jogar uma chuva ali? Chuva torrencial? Caralho, não vai, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Onda perfurante vai jogar água nos dois aqui. Daí eu jogo choque no mundo dos caras. Morreu o de trás. O de trás morreu, mano. Caramba, deu muito dano isso. Caraca, mano. Vai tomar uma frente fria. Vai congelar. Como é que pode, mano? O de trás... Caraca, o de trás morreu por um troço tão simples. Vou matar esse cara com graça radiante. Senão, os clérigos de lá curam ele e ele se topa. Tá, vamos lá. Sobrou um inimigo de um lado. E foi pro fogo. Muito burro. O cara foi pro fogo. Ele vai morrer. Morreu. Que idiota. Vou passar só. Acabou. Vamos abrir aqui o baú. Pronto. Mercadoria roubada. Isso era item de missão, galera. O que mais difícil a luta, o que mais difícil a luta, o que mais difícil a vitória. Vamos lá. Magia. Névoa. Vamos fazer uma névoa bem ali. Vai dar dano em quem tá atrás. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Toque de... Ué, e por que que só dois? Luzão sagrada, purificação. Quino de cura, luz restauradora. Por que só dois? Poder cinco. Tá, vamos lá. O toque restaurador não gasta nada. Quer dizer, ele gasta do livro que ela já tem, né? Pronto. Curei aqui. Move o item pra cá, pra perto. Defesa. O Albrecht vem pra cá. Pilar de fogo chega lá no cara. Ou ele morre pra fumaça, ou ele morre pro pilar de fogo. Ou ele morre pro fogo que fica, ou ele morre pra fumaça. Um dos dois vai matar esse cara aí. Vem pra cá a menina aqui. Pronto. Dá espera da Wait. Ahn... Eu posso lidar com isso. Vou matar esse cara aqui. Acho que eu consigo acertar. Sim, senhor. Vamos vir aqui pra cima. Na moral... Luz restauradora no... No personagem aqui. E eu acho que eu consigo dar uma flechada no cara e finalizar ele. Com a personagem Andréa que tá aqui. Vamo lá. Ah, não vai critar não, mano. Droga. Ficou com dois de vida. Desgraçado. Ahn... Dá pra bater? Não. O mago devia ter um ataque, galera. Uma porradinha, sabe? Pra gente poder acertar o cara. Vamos tocar uma bola de fogo nele. Que ele vai morrer numa só. Bola de fogo! Morreu, cuzão. 26, ó. Beleza. O cara lá embaixo morreu com fogo. Exatamente. Para de atacar o velho, mano. Covardia. Ih, mano. O arqueiro vai tomar também. O arqueiro vai tomar dano de fumaça e do fogo. 8, 5. Quase morreu. Tem que tomar muito cuidado aqui, mano. Como que eu limpo? Como que eu purifico essa menina aqui do debuff que ela tá? Será que eu tenho como purificar ela desse provocar que ela levou? Limpei. Minha é o bão. Não vai matar o cara, infelizmente. Droga. O cara ainda revidou o dano ainda, mano. Que safado. Aconselhado. Claro que coisa. Manipulação das trevas. Fraqueza. Vamos dar manipulação das trevas que a gente enche um pouco de vida. Caramba, deu muito dano, mano. Caramba, deu muito dano. Agora que eu me toquei. Com forte. Esse cara vai morrer aqui. Tem nem o que fazer com esse maluco aqui. Pilar de Fuego. Mata esse cara aqui. Morreu, otário. Pronto. Aqui tá safe, galera. Larga esses caras pra cá que eles morrem sozinhos. O nosso healer vem aqui. Graça radiante. Vai encher um pouco de vida. 9 é bom. 9 não é ruim, é um número bom. Chuva torrencial. Bola de fogo. Vai tomar congelamento, otário. Pronto, acabou. Mata esse cara aqui. Pronto, acabou. Quando o seu coração começa a correr, calma e faça um momento. Ah, esse cara tá preso. Eu vou dar guarda aqui, galera. Vou dar bloque aqui, porque aí o cara vai me bater. E eu vou bloquear. Esse cara vai virar no Linardi. Não sei porquê, mas beleza. Acabou. Acabou, galera. Não vai matar o tiro. Não vai critar. Putz, precisamos de crítico com a Andrea, né? A Andrea é um personagem que se não tiver crítico, não faz nada. A Lady Michelle. Chuva torrencial aqui, pra finalizar os dois aqui. Bem aqui no meio da pedra. Pronto, matamos. Tem você aqui, meu caro. Meu caro, Dane, usa a graça radiante. Tem que ter ódio no coração, galera. Se não tiver ódio no coração, tu não mata as pessoas nesse jogo. Morreu. Pronto, acabou. Acabou, ganhamos a batalha. Pegamos o baú, terminamos. E é isso aí, galera. Morreu alguém no fogo ali. Só deu pra ouvir o jebidinho do cara. É isso, galera. Continuando aqui no próximo vídeo, tá? Vou entregar só aqui o... As paradas aqui em andamento. Concluir plano de treino. Isso aqui é depois. Isso aqui nem agora, não. A conclusão do plano de treino, ela é... Uai, peraí. Peraí, oficial. Vamos lá. Vamos concluir um novo plano de treino? Quero ver plano de treino. E aí? E aí, jogo? Como assim novo plano de treino? A Dália tá treinando com arco. Armadura de placa. Tá, vamos tirar a Dália. Vamos colocar outro personagem aqui. Nunca se sabe. Vamos colocar esse viturinho aqui. Treino com... Sei lá. Espada e escudo e... Armadura de placa, vai. Beleza. Será que é isso? Tipo... O plano de treino só vai concluir no próximo capítulo? Achei estranho. Pensei que fosse... Pensei que fosse terminar aqui a missão. Ah, terminou aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Terminamos as missões de prestígio nesse vídeo, galera. Não ganhamos nenhuma recompensa? Oh, shit. Nenhuma? Nenhuma recompensa, galera. Sem... Prestígio disponível. Ué, acabou. Que esquisito. Bom, no próximo vídeo a gente volta, galera. Obrigado por terem assistido aí, quem assistiu. Se você não assistiu, morre. Morre e tchau.